E qual será a melhor TV Gamer atualmente disponível no mercado com bom custo-benefício para você jogar aí os seus jogos de Xbox Series ou PS5? Vamos lá para o vídeo, vamos conversar sobre isso. Fala galera, beleza? Quem fala aqui é o Sandro, você está aqui no canal Em Análise e hoje, como eu falei, a gente vai conversar sobre a melhor TV Gamer, na minha opinião, que eu tenho ela aqui em casa, então eu posso falar de carteirinha sobre essa TV que é a TV LG OLED C1 de 55 polegadas, tá? É a relação de melhor custo-benefício que você vai encontrar atualmente entre as TVs mais high-end, tá? Então, a TV LG OLED C1, você vai encontrar tudo o que você precisa para jogar aí os seus jogos da atual geração da melhor forma possível. E por que eu estou falando que a TV LG OLED C1 é a melhor disponível no mercado atualmente? porque nela você encontra todos os recursos compatíveis com a atual geração de consoles. Então, você vai encontrar HDR, Dolby Vision, Dolby Atmos, você vai ter FreeSync, G-Sync, você vai ter a possibilidade de experienciar uma baixa latência com 1 milissegundo de tempo de resposta entre o seu comando e o que você vai efetivamente ver na TV, tá? Então, é um tempo absurdamente baixo e você vai ter outros recursos, além disso, que vão ajudar a incrementar a sua experiência aí de jogatina. Vamos começar, então, pelo primeiro aspecto mais marcante dessa TV, que é o fato dela ser OLED, tá? O que significa ser uma TV OLED? Significa que você tem pretos mais profundos, você tem pretos que são pretos de verdade. Isso porque na TV OLED, ao contrário das demais tecnologias, você não tem um fundo retro iluminado. O que significa que quando você vê a cor preta lá no seu filme, na sua série, no seu jogo, você vê o pixel apagado, completamente desligado, entregando pra você exatamente a ideia do preto absoluto. Além disso, o OLED vai trazer pra você as cores mais puras possível durante os seus jogos. Então, você vai estar enxergando ali exatamente as cores que foram programadas pra estar aparecendo na sua TV. Porque nas outras TVs, quando você não tem uma TV que consiga entregar pra você as cores da maneira mais pura possível, você acaba não usufruindo de toda a experiência visual que o camarada que fez o jogo deixou ali pra você. Uma outra tecnologia presente também na TV LG C1 é o HDR, que é o alcance dinâmico. O que seria isso? Você, quando tá num ambiente, você não tem esse ambiente iluminado uniformemente da mesma maneira. Depende da incidência dos raios de luz e tudo mais. Num jogo, quando você tem essa tecnologia aplicada, acontece exatamente a mesma coisa. O jogo simula esse ambiente real, fazendo com que você perceba as nuances ali de iluminação, de sombras e afins. Quando a TV consegue entregar pra você essa tecnologia, quando ela entrega pra você a possibilidade de você usufruir do HDR, juntamente com os consoles da atual geração que também fazem isso, você acaba tendo uma experiência visual muito mais próxima da realidade, porque você vai encontrar um ambiente exatamente como você encontraria ali na vida real, com a iluminação sendo aplicada de maneira diferente, em diferentes pontos do cenário em que você estiver jogando, o que traz pra mais próximo da nossa realidade, de como a gente enxerga o mundo. Além disso, você também tem o Dolby Atmos. O que seria o Dolby Atmos? Pra te entregar uma experiência sonora superior ao que você encontraria numa TV padrão. Então, quando você tem o Dolby Atmos presente numa TV, e você utiliza o cabo certo pra isso, que é o cabo HDMI 2.1, já vou falar das entradas HDMI 2.1 que essa TV tem, quando você liga, conecta o seu console a uma TV que te entrega essa possibilidade de experiência, tendo HDMI 2.1 como cabo que faz essa ponte, você consegue ter uma transferência de dados muito maior, uma banda aí de dados, de transferência de dados muito maior de 48 GB, versus mais ou menos ali 18 GB de um cabo HDMI 2.0. Então, você tem muito mais informação trafegando ali pelo cabo, o que acaba fazendo com que isso reflita na qualidade visual e na qualidade sonora do que você vai perceber durante o seu jogo. E já que citamos aqui o HDMI 2.1, a TV LG OLED C1 tem 4 entradas HDMI 2.1. Então, você vai conseguir usufruir em qualquer uma dessas 4 entradas da possibilidade de ter essa troca aí de informação muito maior do que você teria com uma entrada HDMI 2.0 padrão. E ainda dentro dessas possibilidades que o HDMI 2.1 te entrega, você vai contar com 120 Hz que a TV te entrega nativamente. O que isso significa? Significa que se você tiver um console que consiga rodar jogos a 120 FPS, você vai conseguir experienciar uma fluidez muito maior do que se você não tivesse esses 120 Hz nativos aí na TV, tá? A LG C1 também te entrega isso. Então, você acaba tendo um conjunto de tecnologias presentes na LG C1 que também estão presentes na atual geração de consoles que se complementam perfeitamente, permitindo que você tenha a melhor experiência possível dentro dos jogos atualmente dessa nova geração. Você vai ter disponível o VRR. O que é isso? É a possibilidade de existir variação de frame. Então, se o jogo estiver rodando ali, por exemplo, a 70 frames, a TV vai entender que ele está rodando a 70 frames e vai se nivelar, vai ficar compatível com esses 70 frames para que você não tenha distorção de imagem, não tenha quebra de imagem. O FreeSync e o G-Sync também complementam essa função, tá? Isso é para que você não tenha quebra de imagem. Às vezes, dependendo do jogo, quando você vai realizar alguma função, o jogo, quando ele passa a operar em uma taxa de FPS diferente do que o monitor ou a TV consegue entregar para você, você acaba percebendo uma queda de quadro, você percebe nitidamente mesmo uma queda de quadro, o que acaba mexendo aí com a sua experiência visual de jogo e a TV LG OLED C1 vai te entregar a possibilidade disso não acontecer. Fora que para você aí que é fã da Microsoft e dos consoles que ela produz, a LG é a parceira oficial em games aí, em consoles da atual geração da Microsoft, justamente porque você tem todas as tecnologias presentes na TV e que os consoles da atual geração conseguem entregar também, tá? Mas isso serve para o PS5 também, não é só para os consoles da Microsoft não, mas a LG fez parceria com a Microsoft e ela que acaba sendo a representante oficial da Microsoft quando o assunto é TV para os consoles da atual geração. Além de tudo isso que eu falei, você também tem uma situação bem interessante que quando você está com um jogo ativo rodando ali na TV, em uma das suas entradas HDMI 2.1, quando você vai acionar ali o botão de configurações, ele muda para o modo gamer. O que significa? Ele muda completamente o layout dele e passa a aparecer ali embaixo uma estrutura roxa, onde vai mostrar para você em tempo real qual a quantidade de FPS que aquele jogo está rodando naquele momento. Então você consegue ver exatamente qual é o FPS que o jogo está conseguindo te entregar naquele exato momento que você está jogando. Você vê até as oscilações acontecendo ali em tempo real. Muito interessante, muito bacana isso. Mas talvez você esteja aí já do outro lado falando assim, Sandro, beleza, legal, mas eu já ouvi falar que o OLED pode trazer o burning. Bom, isso é uma realidade. Hoje em dia a gente tem vários mecanismos presentes na TV que evitam que isso possa acontecer, mas não elimina completamente a possibilidade do burning. O burning pode sim acontecer, ele eventualmente, ao longo do tempo de utilização, de anos de utilização, eventualmente vai acabar ocorrendo, mas hoje em dia a tecnologia presente nas TVs OLED é para evitar ao máximo que isso ocorra. Por exemplo, principalmente com relação a imagens estáticas. Quando a gente está vendo aí um jogo na TV, ou quando a gente está jogando, que tem elementos que ficam fixos, mini-mapas, barra de saúde e tudo mais, aqueles elementos que são fixos são extremamente prejudiciais à TV OLED, tá? Então, qual é um dos mecanismos que a TV tem para poder evitar que isso aconteça? Ela faz micro-movimentos com essa imagem que está estática ali. Mesmo que seja um jogo, uma série, não importa. Se ficar um ícone estático ali na tela da TV, ela vai fazer micro-movimentos que você não vai perceber a olho nu, mas isso vai acabar salvando ali os pixels da TV de dar o burning. Além disso, se você deixar uma imagem estática durante muito tempo, a TV inteira apaga e entra uma espécie de animação para não deixar exatamente que essa imagem fique estática ali por muito tempo, tá? E você ainda tem a limpeza de pixels. Toda vez que você desliga a sua TV LG C1, começa a haver ali uma limpeza de pixels automaticamente. Mas você também pode fazer uma limpeza de pixels manualmente, o que vai fazer com que demore bem mais tempo, porque é uma limpeza bem mais completa quando você aciona de modo automático. Então você tem vários mecanismos que vão atenuar ao máximo a possibilidade de você ter um burning. Mas, de qualquer maneira, existe a possibilidade e em determinado momento, ao longo da utilização dela, ao longo dos anos, a gente não dá para saber se vai ser com 4, 5, 6, 7, 8 anos. Depende muito da sua utilização. Eventualmente vai começar a aparecer alguma marquinha ali, porque isso é uma característica da tecnologia que está empregada na TV. Quem tiver interesse em adquirir uma LG C1, vai ter o link aqui no primeiro comentário fixado, tá? Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Espero que o vídeo possa ter ajudado vocês aí. Se curtiram, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Até o próximo vídeo. Bye, bye.